Pais queridos, vocês sabiam que tem um lugar de descanso, de refrigério, de conforto em Deus para nós? Fica comigo nesse Boletim da Fé. Amém, eu queria começar lendo o Salmo 51, 17. Diz assim, O sacrifício aceitava Deus ao espírito quebrantado, ao coração quebrantado e contrito, não desprezarás ao Deus. E eu lembro, acho interessante Davi escrevendo isso, como fica claro a importância que ele sempre deu, a busca pela presença do Senhor. E como isso volta para a gente no sentido de um coração quebrantado, na presença de Deus, adorando ao Senhor, buscando ao Senhor. Como Deus olha isso como importante, ou seja, Deus não despreza isso, mas ele olha de uma maneira diferente. E Davi foi conhecido como um rei guerreiro, um rei de espada, que lutava, que construía lá, conseguia vencer as guerras. E, mas ele é chamado como o homem segundo o coração de Deus. Veja a importância disso. Um homem forte, mas um homem que colocava acima de tudo a importância de adorar ao Senhor, de se colocar na presença dele, né? Eu vejo um paralelo que Davi e Saúl começaram de maneiras bem parecidas, irmãos, mas em algum momento algo se perdeu, né? Ao momento que Saúl, no momento que ele desobedeceu ao Senhor, ele procurou, pediu ao profeta que honrasse ele ainda assim em meio aos homens. Ou seja, ele não se importava, Saúl não se importou com o que Deus ia pensar sobre ele, mas ele queria aparência, ele queria mostrar às pessoas uma autoridade que já não estava mais sobre ele. Enquanto Davi, quando cometeu o erro, a Bíblia relata que ele começou a rasgar suas vestes, ficou numa angústia tão grande, com medo de perder a presença de Deus diante dele, irmãos. Veja como é importante isso, como um coração quebrantado, né? Você tá ali desejoso mais do Senhor, como são paralelos totalmente diferentes. A gente vai conversar um pouco sobre isso e não é à toa pra mim, eu acredito pra você, que Davi ficou conhecido como um homem segundo o coração de Deus, né? Outro texto bem importante que eu queria falar com você, tá em Êxodo 3.15, ele é bem conhecido. Onde Moisés, né? Ele diz assim, Senhor, parafraseando, Senhor, se você não for, eu não vou. Se o Senhor não tiver comigo, envolvido nisso, conosco, né? Com o pessoal da época, eu não irei. Irmãos, que nós estejamos dessa mesma forma. Deus, se o Senhor não tá envolvido, se o Senhor não tá nisso comigo, eu não avanço, eu não dou um passo. Sabe por quê, querido? Porque na presença de Deus há segurança, na presença de Deus há tranquilidade, na presença de Deus há sabedoria, na presença de Deus há conselhos que vão tirar a gente de coisas que poderiam gerar um problema para as nossas vidas. Sabe que sejamos como Moisés. Pai, se o Senhor não for, eu não avanço. Sabe, a gente tem vivido uma vida de qualquer forma, muitas vezes, até mesmo coisas lícitas, nos tirando do foco da presença do Senhor, né? Muitas vezes, algumas pessoas até dizem, ah, quando tá na dor, as pessoas enxergam o Senhor. Muitas vezes, quando tá na alegria, fica um pouco distraído. Como eu falei, até coisas lícitas terminam no tirano do foco, né? A gente começa de uma forma, pai, em adoração, buscando ao Senhor, mas até mesmo quando aquilo que a gente buscava chega, a gente parece esmurecer, parece como se agora ficasse tudo bem. Mas não. Há um lugar pra nós, na presença dEle. Sabe quando eu lembro da música, na presença dEle eu encontro segurança, irmãos? Na presença dEle a minha alma descansa. Às vezes, a gente tá passando tantas coisas aí, né? Tantas preocupações, tantos pensamentos nos tirando do prumo. Por quê? Porque a gente não tem descansado na presença de Deus. Não tem buscado aquilo que vai nos livrar de qualquer tormento, sabe? De qualquer aperreio que possa vir passar nas nossas vidas. E eu queria lembrar a vocês uma história de um pouco de desobediência, né? Que terminou gerando Deus ficar um pouco quieto, como diz a história. Esse texto tá lá em Gênesis 13, 14. E, parafraseando um pouco, é a história de Abraão, né? Onde Deus disse pra ele, sai da tua terra e da tua parentela e eu vou te mostrar o caminho. E um pouco nesse caminhar, Abraão insistiu um pouco em continuar com Ló, né? E nessa passagem é onde eles fazem a separação dos bens. Abraão percebe que tem uma coisa que não tá acontecendo. Eles começam o servo de um com o outro. Começa a brigar e começa a trazer contendas. E Abraão diz assim, não, Ló, vamos seguir cada um o seu caminho. E nesse texto, eu vou dizer pra você, o contexto é assim, ó. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele. Você entende o contexto? Eles estavam fazendo coisas pra o Senhor. Estavam prosperando, estavam avançando. Mas por conta de uma desobediência ao que o Senhor tinha dito, as coisas começaram a não acontecer. Mas graças a Deus, Abraão voltou ao que Deus tinha falado pra ele e as coisas começaram a acontecer. Sabe, eu não sei o que você tá passando, mas às vezes a gente não tá cumprindo mesmo em abundância, né? Na plenitude é pelo que Deus tem falado pra gente, irmão. Mas eu declaro você voltando aquilo que o Senhor quer pra sua vida. Frutificando, avançando, porque Deus tem o melhor pras nossas vidas, amém? Eu anotei algumas frases aqui e quero compartilhar com você. Essa é a maior tragédia que pode acontecer ao povo de Deus. É Deus se afastar dele, como a gente viu o exemplo agora há pouco, né? De Abraão e Ló. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Mas se Deus não for conosco, irmãos? Então a gente precisa buscá-lo, porque ele tem o melhor pra nós. Saiba as melhores decisões, os melhores conselhos. A gente não vai se arrepender de servir, de servir mesmo junto com a presença e nas direções do Senhor. Muitos estão amando o mundo, porque não deleitam na sublimidade do conhecimento de Cristo. Tem prazer nos banquetes do mundo, porque não tem fome de Deus. Conhece a respeito de Deus, mas não andam com Deus. Veja que importante isso, irmãos. Nosso lugar é andar com ele, caminhar com ele, viver na presença mesmo dele. Adorá-lo, irmãos. Há um caminho pra gente andar, e esse caminho é na presença de Deus. Amém? Se quisermos a presença de Deus, precisando nos despojar das coisas que ofendem a santidade de Deus. Eu falo isso um pouco porque muitas vezes a gente costuma ficar tentado a achar que o problema está em Deus, né, irmãos? Mas a gente precisa olhar para as nossas vidas, olhar para aquilo que a gente tem feito e ver onde que está o problema, né? E com certeza, quando a gente está atento a isso, as coisas começam a mudar. Outra coisa, Deus disse para Jacó, tira as roupas contaminadas, lave as mãos sujas e jogue fora os ídolos. Tem coisas, irmãos, que a gente está tão envolvido e não percebe que a gente está perdendo a plenitude de Deus na nossa vida, sabe? Chegou a hora da gente afastar mesmo. Não, Milênio, não sei o que é. Sabe, irmãos? Pergunta ao Espírito Santo, ele vai mostrar claramente o que é que pode estar empatando na nossa vida, o mais do Senhor, o mais da presença deles, amém? Deus disse para Josué, tire as coisas contaminadas do arraial. Saiba o que é que tem contaminado, o que é que tem parado a nossa caminhada, a nossa busca. Sabe, a gente fala muito daquele primeiro amor, aquela pegada segura que a gente abria mão de qualquer coisa para estar diante dele, para estar o buscando. Sabe, vamos analisar mesmo a nossa vida, esse é um momento mesmo de análise, para a gente se auto examinar e voltar para a plenitude do que Deus quer para as nossas vidas, amém? Elias removeu o baal que se interpunha entre o povo e as torrentes do céu, irmãos. Então a gente tem que ver vários exemplos de coisas que estavam chegando para atrapalhar, mas os homens de Deus se posicionam dizendo aqui, não. Isso aqui eu vou afastar, isso aqui está me tirando dos caminhos do Senhor, eu vou colocar de lado, eu vou tirar da minha vida. Sabe, não sei o que precisa, mas nós temos que fazer essa limpa hoje para andarmos na presença do Senhor, amém? Eu sempre vou voltar para Davi, principalmente quando estiver falando dessa questão de adoração ou da busca ao Senhor, né? E em 2 Samuel 6, 20, a gente vê um texto muito interessante, preste atenção aqui comigo. Voltando Davi para casa para abençoar sua família, Mical, filha de Saul, grava isso aí, saiu ao seu encontro e lhe disse, como o rei de Jael se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas de seus servos, como um homem vulgar. Irmãos, mas a resposta de Davi, o homem segundo o coração de Deus, o homem que entendia a importância de adorar e reverenciar a presença de Deus, dá uma resposta maravilhosa. No versículo 21, 22, ele responde assim, Escuta o que eu anotei, Irmãos, aparece muita gente para dizer como a gente deve andar ou dizer que a gente está com exagero, nunca é exagero. Adorar e reverenciar a presença de Deus. Sabe, eu não sei o que pode estar ali empatando aí, mas a Bíblia fala de Micaes, deixa isso para trás, irmãos. Persevera, sabe, muita gente diz, rapaz, isso está ficando meio louco, só quer saber das coisas de Deus. Qual é o lugar melhor para a gente estar, irmãos? Há coisa melhor para a gente saber, para a gente buscar conhecimento, a não ser se deleitar mesmo na palavra de Deus, nas coisas de Deus. Sabe, chega o momento da gente se posicionar, dizer, irmãos, eu sei o melhor caminho, eu sei o que essa presença tem me gerado. Se você quiser, pode vir junto, mas se não quiser, irmãos, por favor, não me atrapalhe, porque eu vou para cima, vou buscar aquilo que Deus tem para a minha vida. Vamos continuar. Sempre que alguém despreza, irmãos, eu achei isso maravilhoso. Uau, eu tive isso como uma revelação mesmo do Senhor, né? Eu queria que você prestasse muita atenção nisso. Sempre que alguém despreza uma adoração extravagante, elas se colocam numa posição extremamente perigosa. Segundo a Samuel 6, 23, a continuação da história de Mical, porque ela fez, né? Ela estava falando mal do rei, porque o rei estava adorando a presença de Deus. Então, diz assim, até o dia de sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filhos. Sabe o que é o resultado de desprezar a adoração, irmãos? Esterilidade. E o texto, ele usa a esterilidade, a questão da gravidez mesmo, mas é abrangente nesse sentido. É a esterilidade em alguma área da nossa vida, irmãos, que não esteja fluindo, que não esteja como Deus quer na nossa vida. Talvez, irmãos, é porque a gente precisa ajustar ali a adoração. É porque a gente precisa buscar a presença do Senhor. Se tem algo que está travado na nossa vida, irmãos, é porque está faltando a busca extravagante na presença de Deus. Oh, aleluia! Eu recebi isso, irmãos, com tanta alegria. Tanta alegria, né? Olhando para a minha vida e dizendo, pai, se tem alguma coisa que estava estéreo na minha vida, eu decido hoje, pai. Erguer as mãos, começar a louvar ele, adorar ele. Pai, sensacional isso. Há um versículo maravilhoso, que explana um pouco sobre a adoração, ou seja, o efeito ao contrário. O que gera quando nós temos uma adoração extravagante. Eu queria que você abrisse lá. Em Isaías 54, 1, diz assim, outro contexto de esterilidade de gravidez, para exemplificar aquilo que a gente está falando. Cante ó estéreo, você nunca teve um filho. E rompa em canto. Grite de alegria. Você nunca esteve em trabalho de parto. Porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido. Irmãos, o que Deus está dizendo aqui é, você está com um problema? Tem alguma área da sua vida que não está fluindo, irmãos? Cante, adore, sabe? Pule de alegria. Vibre, porque isso vai gerar uma verdade na sua vida. Irmãos, a gente vive uma vida de fé. E a gente precisa crer no que está escrito. Crer no que Deus tem falado para a nossa vida. Sabe? Eu anotei algo aqui. Aqui nesse versículo que eu acabei de ler, nós podemos ver uma ilustração bastante profética. As pessoas que adoram em todas as circunstâncias se tornarão frutíferas de maneiras incompreensíveis, irmãos. Aleluia! Não sei se você consegue celebrar disso. Sabe se você botar em meio ao problema, em meio ao caos, ou até criar uma coisa futura, irmão. Mas a Bíblia diz, ei, adore, cante ao Senhor, ouve a Ele agora. Porque vai ser frutífero de maneira incompreensível, irmãos. Não tem que ser como a gente vê. Não é como a gente imagina. Deus, Ele faz além, irmãos. Sabe? Que maravilha, irmãos. Que alegria ver versículos como esse que nos encorajam. Sabe? Eu declaro você sendo encorajado aí. Eu declaro aquilo que estava travado na sua vida. Coisas que estavam presas incompreensivelmente chegando à sua vida, irmãos. Vai acontecer. Vai gerar bons frutos, irmãos. O que era estéreo se tornando estéreo agora, no nome de Jesus. No nome de Jesus eu creio para as coisas acontecendo na sua vida. Amém? Outro versículo. Salmos 89, 15. Como é feliz o povo que aprendeu a clamar-te, Senhor. E que anda na luz da tua presença, irmãos. Na presença de Deus, a alegria, a felicidade. Vou citar outros versículos que falam a respeito disso. Salmos 16, 11. Tu me farás conhecer a vereda da vida e a alegria plena da tua presença. Eterno prazer à tua direita. A alegria na presença, irmãos. A alegria na presença, irmãos. Sabe? Tá com tristeza e recebeu alguma notícia que não esperava? A alegria na presença. Oh, aleluia. Tem alegria na presença. Pai, eu creio aquilo que estava estéreo virando fértil, Pai. No nome de Jesus. Primeira crônica, 16, 27. O esplendor e a majestade estão diante dele. Força e alegria na sua habitação, irmãos. Força e alegria na sua vida, na presença de Deus, irmão. Força, a presença de força na presença dele e a força. Efésios 1, do 3 ao 4. Bendita seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, irmão. Na presença dele a santidade. Na presença dele nós nos tornamos irrepreensíveis. Aleluia. Salmos 140, 13. Com certeza, os justos darão graças ao teu nome e os homens íntegros viverão na tua presença. Na presença de Deus, irmãos. A integridade. Oh, aleluia. Glória a Deus por isso. Amém. Assim como o Espírito Santo revelava a vontade do Pai a Jesus, Ele revela o coração do Pai a nós. E a sua presença e poder revelam o Pai através de nós. Amém? Sempre, anota essa frase aí, sempre nos tornamos como aquele a quem adoramos. Amém, irmãos? Essa palavra que Deus colocou no meu coração, eu creio, irmãos, vocês tornando mais fortes, mais alegres, intensos como Davi, Moisés e tantos outros homens aqui na Bíblia que a gente poderia citar, irmãos. A presença de Deus manifesta na sua vida, na sua casa, em tudo que você vai fazer. Amém? Shalom. Amo vocês. Shalom. Amo vocês.